Chico, tu tá sabendo de alguma coisa sobre as últimas notícias da Yamaha, que teriam duas motos cobertas, uma delas seria a Teneré 700, a outra seria a MT-15 ou a MT-125, sabe de algo, tem um palpite? Não, Rafael, nada, zero, eu acredito que pode ser a Teneré 700, eles soltaram um easter egg ali na propaganda do Vital, aquela propaganda lá, soltaram um easter egg do pôster como um easter egg ali mesmo da Teneré 700, sim, eu acho que a Teneré 700 virá, mas eu não tô nem um pouco empolgado, de verdade, Eu quero ver, eu quero ficar feliz vendo o preço, vendo o lançamento, eu não vou gerar nenhum tipo de hype, ficar aqui na empolgação, olha que legal, cara, essa moto era pra estar aqui já há quase 3 anos, 3 anos quase, quase né, são dois já, completos, e a Yamaha não trouxe, agora se a MT-15 chegar, pô, vai ser muito legal, vai ser muito legal mesmo, cara, Essa moto aí vai ser, vai ser uma revolução do segmento de baixa cilindrada, vai mesmo, tá, aí sim eu vou vibrar, porque vai ser uma moto acessível pras pessoas, a MT-15, vai ser uma prova, se eles lançarem a MT-15 vai ser uma das motos que eu mais vou indicar aqui pro trabalhador, vai ser muito boa, Mas a Teneré 700 vai chegar cara, na minha aposta, bora ver, a moto não é ruim não, tá, pelo amor, a moto é excelente, esse motor é um dos melhores motores que eu já rodei, já tive, que é o da MT-07, já tive, Mas, bora ver por quanto vai chegar essa moto, mas eu acredito que seja a Teneré 700 mesmo, Felipe Martins, ele pergunta, a moto do momento da Yamaha vai ser a MT-15 ou Teneré, tomara que as duas, né, mas não aposto nenhuma das duas, eu acho que é a Teneré mesmo, Mas se a MT-15 chegar com esse motor de 18 cavalos, será espetacular, não vai ser bom não, vai ser espetacular, porque eu penso no trabalhador brasileiro, gente, uma moto dessa com comando variável, se for o mesmo motor da R-15, comando variável de válvula, 18 cavalos, espetacular, vai ser de cair o queixo, tô falando sério, vai ser de cair o queixo mesmo, Porque eu tô pensando no trabalhador, gente, o cara que vai ter uma moto durável pra caramba, econômica e com uma potência boa, pense aí, o trabalhador, o cara que vai botar um bag nas costas e vai trabalhar com uma moto dessa, vai ser excelente, pô, então, aí a Yamaha vai, ainda digo mais, se lançar essa moto, a Yamaha vai se redimir de muitas coisas, Eu sei que pra gente que tem mais condição financeira, ter uma Teneré 700 é maravilhoso, ter uma Tracer 900 é excelente, que é uma das motos que eu gostaria que eles atualizassem, e tá no meu radar, por isso que eu não tô fazendo nenhum tipo de opção ainda, escolha, porque eu tô esperando, Eu ainda tenho aquela ponta de esperança de trouxa, da Yamaha no final do ano, atualizar a Tracer, que é a minha opção, é a minha primeira opção, tá? Eu deixo qualquer outra marca de lado, até mesmo marca que me patrocina aqui, indiretamente, que é a Suzuki, a Vestrom i50, que é uma opção mais óbvia, Mas eu iria na Tracer 900, porque é a moto do meu perfil, tanto que eu sou um trouxa em reabilitação por culpa desta moto, eu fiz consórcio, gente, em 2019, eu sou um trouxa, Tanto que teve um inscrito que até me perguntou, ele viu um vídeo meu indicando consórcio, vídeo de 5 anos, 6 anos, e ele disse, pô, você indica consórcio aqui no vídeo? Eu disse, é, nessa época eu era um trouxa, e eu fiz consórcio por causa da Tracer, então, mesmo nós que temos mais condição, que é a minoria da população brasileira, pra comprar uma Teneré, uma Tracer, uma MT-09 atualizada, mas não é a maior parte da população, é uma minoria, então, não conta. Quando a Yamaha, ela lança uma moto dessa, uma MT-15, com esse motor, e que a gente pode vislumbrar uma Crosser com esse motor, e a Yamaha, e aí, gente, eu tô até fazendo o que eu não quero, que é ficar apostando e dando corda pra Yamaha, mas vamos lá, né? Porque, pra vocês verem que eu gosto da marca, a minha crítica à marca é exatamente porque eu sei do potencial da Yamaha, e é por isso que me dá raiva, porque eu sei do potencial desta marca. O produto Yamaha, em relação à durabilidade, é 10 vezes superior à Honda, 10 vezes superior. Você pode não ter a mesma qualidade de pós-venda de uma Honda, e não tem mesmo, porque o pós-venda da Yamaha é uma bosta, mas você, e o da Honda é uma bosta também, mas pelo menos Honda você tem em qualquer lugar. principalmente quando se fala em moto de menor cilindrada, mas a Yamaha, ela é mais durável, é um tanque de guerra. Qualquer moto Yamaha, eu digo pra vocês, não dá dor de cabeça, zero problema. Você me perguntar, essa moto Yamaha, não dá dor de cabeça. E essa? Não dá dor de cabeça, não dá. Não tem problema, não tem um caboclo que diga, essa moto não presta, não tem como, gente. Porque a gente sabe que a Yamaha, ela faz motores com durabilidade, pra durar muito. A Honda não faz isso, ela não pensa nisso. Então quando eu penso no brasileiro, em geral, 90% da população, ou mais, ela vai ter condição de comprar o MT-15, e não a Teneré 700. Eu não posso olhar só na minha visão do meu mundo, que é um mundo com um percentual de brasileiros muito pequeno. Eu sei que eu falo pra todas as classes, pra todos os bolsos, eu sei disso. Mas eu sempre tenho uma visão do plural. E na minha visão do plural, mesmo eu falando de todas as categorias, a MT-15, ela vai atender absolutamente todas as classes. Por quê? O cara que tem uma big, uma moto gigante, e ele quer praticidade, ele pode pegar a MT-15. Pra uso diário. Ele pode simplesmente deixar a moto dele gigante em casa, e ele ir de MT-15 pro trabalho. Se a moto for linda, como a FZ-15, ele vai, ele compra. A moto tem 18 cavalos, é linda. Comando variável de válvula. A FZ-15 é linda. Vocês vão dizer que a moto é feia? Não é. Eu, se eu tivesse que ter uma moto gigante pra deixar em casa, e a outra pra ir pro trabalho todo dia, eu pegaria uma FZ-15, se ela tivesse ABS, se ela tivesse comando variável de válvula e 18 cavalos, eu não ia hesitar. Comprava uma FZ-15, se tivesse esse motor. Agora, numa suposta MT-15, se tiver ABS, comando variável de válvula, 18 cavalos, num preço interessante, por que que eu vou comprar uma... Eu vou ficar com uma moto, um trambolho, indo todo dia pro trabalho, tendo alto custo. Então, neste ponto, é uma moto que atende a absolutamente todas as classes. Óbvio que pro brasileiro mais lascado, é difícil comprar uma moto dessa, porque uma moto dessa não vai chegar por menos de 20 mil reais. Impossível. Mas, ainda assim, é uma moto acessível. Diferente de uma Teneré 700, que, no mínimo, no mínimo, vai chegar por 60 mil. Pensem que o MT-07 já custa 50. No mínimo, tá? Pra mais. 50 pra mais. 55. Uma Teneré 700 não vai chegar por menos de 60. E quando você vê 60, que ela não vai chegar por 60, ela vai chegar entre 60 e 70. Enquanto você vê 60 e 70, nós temos aí uma... Eu sei que a proposta não é a mesma. Eu não vou nem botar a Tiger 660. Mas aí você já chega muito próximo a uma Tiger 900. De entrada. E aí fica perigoso. Pra Yamaha. Mas aí eu sei também que vai ter a galera do off-road, que vai dizer assim... Mas não é off-road brabo mesmo, não. É a galera que gosta de entrar num terreno mais acidentado. Off-road mesmo, brabo. Esse tipo de moto nem vai. Fica. Teve até um comentário de um trilheiro, que eu respeitei muito o comentário. Não concordei com algumas coisas, mas eu entendo a visão do trilheiro. Quando eu falei de Big Trail, de Trail... E a galera da trilha mesmo, os trilheiros, eles se sentem ofendidos, né? É... Eu acho um pensamento muito limitante, né? Do trilheiro ficar ofendido. Eu acho meio babaca até o trilheiro ficar ofendido porque a moto se chama Trail. Ah, porque não é Trail. Eu entendo o ponto de vista dos trilheiros. Eu entendo, porque moto de trilha, do trilheiro mesmo, é aquela moto que pesa no máximo 160 quilos. Ela tem que pesar 160 quilos, sei lá, acho que até 170, não mais do que isso. Acho que 170 ainda é muito pesado. Tem que ser moto leve pra poder transpor todos os obstáculos de forma fácil. É uma moto leve e tem que ter torque. Então, quando a gente fala de uma Big Trail dessa, não é moto pra você enfiar no mato, né? Como um trilheiro faz com aquelas motos de trilha peladas. Não é. Mas o nome delas é Big Trail. A gente chama aqui de Big Trail, lá fora é Big Bike. Mas, enfim, são pontos de vista de grupos que a galera fica querendo discutir por situações completamente desproporcionais, né? Enfim, faz parte, né? Tem vários grupos que discutem por coisas desproporcionais. E eu fico vendo, eu entendi o ponto dele, mas, quando você pega uma Teneré 700, ela não é pra você enfiar no mato, tá, gente? Não é. Não é pra você se embrenhar no mato e entrar com uma moto dessa que você vai se lascar. É uma moto pra você pegar um terreno acidentado. Você vai lá pra roça e pega aqueles barros, né? Aqueles quilômetros e quilômetros de chão batido. É pra isso que serve uma moto dessa. E ela atende muito bem. Inclusive, esse motor é um dos melhores motores que eu já pilotei e que eu já usei na minha vida. Que é o motor da MT-07. Ele é extremamente equilibrado. Eu já tive essa moto. Então, eu vejo numa moto trail dessa, que é uma moto muito boa lá fora. O pessoal elogia. Mas, pra você, brasileiro, que quer comprar uma Teneré 700 pensando numa moto de uso misto, você vai se decepcionar. Porque o brasileiro, ele não tem condição de comprar uma, vamos lá, o europeu. O europeu, ele pode comprar mais de uma moto. Tô falando europeu médio, mas pode. Lá, você tem três modelos de motos com esse mesmo motor da 07. Você tem a Tracer 700, que é uma moto rodoviária. Uma Teneré 700, que é uma moto pra uso off-road. Tá? Com todas as limitações que eu já expliquei. E a MT-07, que é o uso urbano rodoviário também. Aqui no Brasil, eles não lançam a Tracer, porque eles sabem que ela vai canibalizar a Teneré. Muitos brasileiros, eles vão comprar a Teneré pelo nome Teneré. O nome Teneré aqui no Brasil é como Saara, é como XT. São nomes icônicos, fizeram história. A moto se vende só pelo nome. Mas se você tá comprando, você que tem grana, e vai comprar uma Teneré 700 pensando no conforto de viajar na rodovia e pegar, vez ou outra, uma estrada de terra, você vai se lascar, amiguinho. Mas você vai se lascar bonito, porque você vai pagar caro numa moto que não entrega muito e que ela não é confortável. Ela não vai lhe entregar o conforto que você deseja. Agora, pra galera que vai pro terreno acidentado, pro off-road, nessa proposta que eu tô dizendo, e tem muita gente que faz isso, tá? Vai lá, se embrenha lá na roça e pega barro e tudo mais. Não é a trilha, não é trilha. Eu tô falando de piso acidentado, barro, essas coisas. A Teneré 700 faz sentido. Mas ela não é confortável. Ela não é a moto pra você se deslocar grandes distâncias com conforto. Obviamente que ela vai. É só botar banco, conforto e tal. Ela vai, mas ela não terá o mesmo conforto de uma Tiger, de uma moto com um pouco mais de potência e mais cara, como a Africa Twin. Não terá. Uma V-Strom, não terá. Então, quem compra uma Teneré 700 tem que se atentar muito a essa questão do conforto. Porque não é uma moto confortável. E muito brasileiro vai comprar essa moto pelo nome em si. E eu acho que ela não vai chegar num preço atraente. Eu pondero, tá? Por exemplo, o meu perfil de moto não é esse de botar no barro ou na estrada de terra. Não é. É rodoviário. É pra me deslocar em rodovia. Então, qual é o meu perfil? A Tracer. A Tracer é excelente. Então, eu prefiro pagar um pouco mais caro pra pegar uma Tracer. Tem mais de 100 cavalos. E aguardem, tá? Eu não acredito que a Teneré 700 venha num preço muito bom. Porque eu já não acho o preço da MT-07 bom. Eu não estou dizendo que a moto é ruim. Eu não estou dizendo que vai ser um flop, que vai ser um fracasso. Não será. A moto vai vender bem no Brasil porque tem uma série de pessoas que estão ansiosas pela moto. E vai usar essa moto no uso adequado. Que é na terra. Tem muita gente com condição. E que vai comprar essa moto pra isso mesmo. Vai depenar a moto e vai botar na terra. Que é o local dela. Não é rodovia, gente. É terra. É você se divertir. É pra quem tem dinheiro. Agora, você aí que tá pensando em fazer grandes deslocamentos e tal. E que vai uma vez na vida pro Atacama. Outra vez na vida no Shoei. Amiguinho, não compra essa moto pensando nisso. Tem vários exemplos aí de pessoas que já foram. O próprio Edu do canal Mototrend foi ano passado, em dezembro, pra o Atacama com a Tracer. E foi. Foi e voltou com o Garupa, a esposa dele. Tudo certo. Você pode ir com qualquer moto dentro da segurança de uma potência adequada pro Atacama. Pro Shoei. Mas a Teneré, ela não vai lhe dar esse conforto. E você vai pagar muito por isso. Então, é uma moto que vai atender um público que tá realmente querendo uma moto adequada pra isso. Porque a Teneré é mais leve do que uma Africa Twin. Ela é mais leve do que uma BMW. Ela é mais leve do que uma BMW F850. Ou de uma Tiger 900. Então, ela faz muito sentido pra essas pessoas que tem condições de ter uma moto para essa proposta. Vocês entendem? Por isso que eu não vou criticar, dizer que é uma porcaria, que o preço não vale. Eu acho que ela vai ser cara. A Yamaha, ela não vai conseguir trazer essa moto por um preço baixo. A MT-07 já é cara. Então, quando você for escolher uma moto, pense na questão do conforto. Você tem aí a Tracer, que é mais cara, mas ela é mais adequada pra pessoas que vão ficar aí mais na rodovia. E a Teneré, pra galera da terra mesmo. Aí vai ser uma moto que essa galera da terra tá aguardando há anos. E que não tem mais a XT660. Que atendia essa turma. Então, a Yamaha, ela vai estar simplesmente na vinda, suposta vinda da T7. Desfazendo a cagada que ela fez desde 2018, gente. Galera, 2018. A Yamaha tá vacilando com o seu público desde 2018, quando eles tiraram a XT660. Vocês têm noção da cretinice da Yamaha? E da sacanagem que eles fizeram com o público brasileiro? Então, por isso que eu não fico aqui vibrando, batendo palma. Ah, chegou a T7. Não, cara. Eles estão sacaneando desde 2017, 2018. E desde que a T7 saiu, eles cagaram. Não se esforçaram o suficiente pra essa moto ser aprovada pro Brasil. E muita gente que precisa dessa moto e quer, acabou comprando outras motos que não são adequadas pra esse uso. Que a Teneré seria uma excelente opção. Então, ela vai ter o seu papel aqui no Brasil, tá? Vai ter um público certo. Mas muitas pessoas vão se iludir, vão comprar e não vão se adequar. Porque vão pensar que é uma moto pra pegar e botar na rodovia. Não é. Não é. É uma moto para terra. Né? Estrada de terra. Agora, a MT15, se a Yamaha lançar, aí realmente vai ser uma revolução, assim, pro trabalhador brasileiro. Pra o brasileiro comum. Porque eu vejo essa moto como uma moto, uma opção espetacular pra quem vai trabalhar no dia a dia. Pra quem vai botar um bag nas costas. Pra quem vai querer uma moto bonita, segura, se vier com ABS, né? E num preço acessível. Então, aí sim eu vou bater muitas palmas pra Yamaha. Vou mesmo. Vou bater palmas, vou jogar confete. Porque eu penso mais nisso, sabe? Na maioria das pessoas que precisam de uma moto com um motor mais potente, a Yamaha precisa disso. Já tá devendo há muito tempo, né? E num preço acessível. E num preço acessível. Não, não, não. Tá devendo há muito tempo.